Uma família foi expulsa de casa por traficantes da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Os bandidos chegaram a espancar uma mulher grávida, sob a alegação de que ela era uma X9, ou seja, informante da polícia. A reportagem é de Raió Policarpo. Já são quase 20 dias de uma caminhada sem rumo e nem destino. E agora, vivo num lugar, vivo no outro, e sendo ameaçada, o meu telefone toca, eles mandam foto de bandido. A mulher que tem medo de mostrar o rosto foi expulsa da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, onde morava há 43 anos com outros cinco parentes, sendo um deles portador de necessidades especiais. O Dramadelli, da família, começou após uma operação do BOP, no início do mês. Então a polícia esteve no local, prendeu o tal desse traficante, então eles estavam todos na frente ali. Então juntou muitas pessoas da laia deles lá, que é bandido, juntaram todos no meu portão. Fiz no meu portão, o que aconteceu? Eles queriam que eu falasse que o traficante era meu parente. E como eu não dei ouvido, entrei, que tinha realmente vários policiais na frente, não dei nem ouvido a eles, entrei e fui para ir ter batido de casa. O traficante esteve lá, procurando saber o que estava acontecendo comigo, se era cúmplice da polícia. Entendeu? Eu nem me viro. Aí foi no outro dia, mandaram o comunicado, me comparecer lá embaixo, que era no campo, onde eles ficam ali. Mas os bandidos não acreditaram na versão contada pela vítima. A dona de casa viu a morte de perto. Me jogaram dentro daquela... é um quarto, todo escuro, cheio de lama, cheio de sangue. Aí começaram a me bater com ferro, com madeira de prego, aí começaram a me espancar. Foram 30 minutos de terror e tortura, e que mostram que a crueldade dos criminosos não tem limites. A vítima estava grávida de quatro meses e informou aos traficantes da gestação. Mas a informação foi ignorada e as agressões provocaram um aborto. Eu falei ainda, estou grávida, aí eles começaram a bater muito mais na barriga, dar cada chute na barriga. Eles falaram que quer me matar, botaram o ar na minha cabeça e quer me matar. Segundo a vítima, os bandidos seguiam as ordens do Gustavinho GTA, um criminoso que pertence à maior facção de traficantes do estado do Rio e que há dois anos vem dando as cartas na chacrinha. Nesse período, a região vem sofrendo com as constantes disputas por território entre traficantes e milicianos, uma guerra marcada por sangue e covardia. São muitos mortos e feridos. Vários moradores foram expulsos de casa, assim como esta mulher que decidiu quebrar o silêncio. Ela deixa para trás oito imóveis construídos à base de muito trabalho e dedicação. Não tenho moradia, não tenho lugar para ficar, fico pedindo comida a um, comida a outro. Depois de ter minhas coisas tudo direitinho, ser uma mulher correta, nunca fui mulher errada. Muito complicado.